Deus está preparando o melhor pra você, aleluia, glória a Deus e muitas das vezes você tem se sentido sozinha, sozinho você parece que não consegue ser feliz, aleluia, glória a Deus e você precisa, aleluia, de ser feliz na tua área, da tua vida e o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, filha, filho tem alguém aí que eu já estou preparando e vai chegar até você, aleluia, porque é Deus preparando o melhor pra você Deus está preparando alguém de Deus pra te fazer feliz aleluia, glória a Deus e vai te fazer feliz em todas as áreas da sua vida aleluia, glória a Deus, vocês vão se somar juntos vocês vão crescer juntos e vão ser muito felizes Deus me trouxe aqui pra dizer pra você filha, filho, eu não te chamei pra ficar sozinho eu não te chamei, aleluia, glória a Deus, pra ficar, sabe, caído sabe, as vezes você olha os outros por aí consegue ser feliz na vida sentimental, casar mas você não consegue mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você o amor da tua vida está chegando e vai ser, aleluia, algo lindo da parte de Deus preparado unicamente, exclusivamente pra você papai me trouxe aqui pra dizer pra você filha, filho, eu vou te alegrar e vai ser em todas as áreas da sua vida também aleluia, Deus vai te honrar grandemente Deus vai enxugar as tuas lágrimas Deus vai te fazer feliz e o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você filha, filho, eu estou entrando também em todas as áreas da tua história pra restituir, pra restaurar, pra te fazer feliz e você vai cantar o hino da vitória quantas das vezes, aleluia, glória a Deus você deita, você acorda triste porque você sabe, a tua vida parece que está todo dia a mesma coisa você não sabe mais o que é ser feliz você não sabe o que é uma felicidade você está na espera de um milagre você está na expectativa de uma mudança de uma reviravolta e o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você mulher de Deus, homem de Deus, eu estou fazendo um milagre acontecer a reviravolta e vai acontecer e vai ser em todas as áreas pra te levantar, pra te honrar pra te fazer feliz alguém vai te procurar, aleluia vai te chamar pelo teu nome pra te fazer feliz o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você aleluia, eu não te chamei pra ficar caído pelos cantos não, mas o Senhor te chamou pra ser cabeça pra liderar, pra conquistar, pra florescer chega de tristeza chega de solidão aleluia, Deus me mostra que pessoas na solidão excluída, rejeitada pela sociedade talvez até mesmo rejeitada pela tua família mas o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você e não sei pra quem que é essa palavra mas o Senhor está falando com alguém aqui aleluia, vão ter que reconhecer o teu valor também vão ter que saber que tu aleluia, não é qualquer um, qualquer uma não vão ter que te pedir perdão aleluia, por cada palavra que falaram contra você que feriu o teu coração Deus me mostra que é tua alma ferida Deus me mostra que você é ouvindo palavras contrárias que tem ferido você tem te estrago tristeza aleluia, você tem saído frustrado frustrado diante desta situação eita, que Deus está falando é forte aleluia, o Senhor está falando eu vou reverter este quadro eu vou mudar a tua vida de uma vez por toda e vou te fazer feliz vou te honrar vou te levantar diante dessa terra seca diante deste deserto eu vou te tirar desse cativeiro eu vou te tirar deste lugar de humilhação diz o Senhor dos Exércitos pra tua vida nesta hora papai está falando mulher de Deus homem de Deus eu vou te arrancar deste deserto ei eu vou com as minhas mãos poderosas te levantar deste lugar aonde muitos te rejeitou aonde muitos te abandonou aonde muitos te virou as costas mas o teu Deus ele nunca te deixou jamais te deixará ele é um Deus fiel um Deus poderoso um Pai de amor que te ama que zela por ti que cuida de você e papai está falando filha, filha eu estou cuidando de você nos mínimos detalhes eu estou aleluia te fazendo feliz nesta hora em todas as áreas e tu vai cantar o hino da vitória Deus te chamou pra ser feliz Deus te chamou pra conquistar pra florescer e pra aleluia dar a volta por cima muitos tem zombado muitos tem rido tem falado coitada dela coitado dele vai ficar caído pra sempre aleluia não vai ser feliz irmãos o inimigo está falando o inimigo tem armado contra você tem feito até sabe aí juramento pra não ver você feliz mas o sangue de Jesus tem poder ele levanta mas pra cair os teus inimigos não vão triunfar os teus inimigos não vão prevalecer aqueles que achou que ia ver a tua queda eles que vão sair confundido é eles que vão sair envergonhado e verão Deus te honrando e verão Deus te levantando verão Deus te exaltando papai está falando filha, filha o meu melhor eu te dou e o melhor de Deus já está chegando e o melhor de Deus já começou o melhor de Deus tu vai viver e tu vai começar aleluia testemunhar glória a Deus aleluia algo novo tu vai começar a testemunhar algo lindo o Senhor te chamou pra ser feliz e quem torceu contra vai ver o teu sucesso e quem armou contra vai ver tu de pé sendo honrado a sendo honrado quem achou que era o teu fim verá Deus fazendo um recomeço e escrevendo na tua vida uma página nova uma página linda e uma página de vitória aleluia glória a Deus se prepara mulher de Deus homem de Deus porque a felicidade está batendo na sua porta a felicidade está entrando aí Deus te chamou pra viver coisas lindas extraordinárias coisas grandes e tu vai viver sim o melhor de Deus se prepara porque tem coisa do céu chegando pra tua vida tem presente de Deus chegando pra você e tu vai testemunhar algo novo e vai saber que é o Senhor fazendo por você pra te abençoar aleluia porque as mãos do Todo Poderoso estão estendidas sobre a tua vida pra te abençoar pra te honrar pra mudar pra mudar a tua história Deus te chamou pra conquistar Deus tá falando pra alguém aqui filha filha eu te chamei pra ser feliz pra conquistar quem é o inimigo pra colocar um ponto final quem é o inimigo pra falar que não aleluia glória a Deus seu tá falando pra você filha é sim a tua vitória chegou é sim a honra chegou a benção chegou e tu vai voltar a ser feliz e tu vai florescer aí em todas as áreas da tua história a partir de hoje tu vai ver a tua vida sendo abençoado a partir de hoje tu vai ver a tua vida sendo mudado pelas mãos poderosas do altíssimo e tu vai cantar o hino da vitória escreva aqui embaixo ninguém vai impedir a minha benção a partir de hoje eu vou ver a minha vida sendo mudada amém queridos compartilha esse vídeo com mais alguém você que for novo pra que se inscreva no canal para receber novos vídeos ativa o sininho de notificação na opção todas Deus abençoe até o próximo vídeo